Hoje é sexta-feira, dia de guia das nossas dicas aqui na TV Folha. Nessa semana a gente preparou uma capa pensando na criançada. A ideia é que elas aprendam brincando no tempo que ainda falta nas férias, fazendo alguma oficina ou um curso livre. E aí nós separamos mais de 20 opções entre tecnologia, culinária, teatro e música. Vale a pena conferir. E agora falando dos shows da semana, o nosso destaque é a inauguração da nova arena a céu aberto lá na Zona Norte, chamada Urban Stage, com capacidade para quase 10 mil pessoas. No sábado tem show do MC, da do Crioulo e do D2. E no domingo tem show da Anitta, Ludmila, MC Gui e Dream Team do Passinho. E agora falando de Carnaval, a festa que só acontece em fevereiro, mas já tem programação de esquenta com festas e baladas aqui em São Paulo. E a gente fez um roteiro com nove opções para você já entrar no clima de folia. Agora falando de teatro, a grande estreia da semana é Chet Baker Apenas Um Sopro, no dia 20, quarta-feira, no CCBB. O protagonista é Paulo Micros, ator e cantor, que estreia no teatro. Ele falou com a gente sobre o pânico de estar interpretando o ícone norte-americano do jazz. Confere lá a entrevista no nosso site e no Gui Impresso. E para encerrar, a gente adianta um evento que só acontece na semana que vem, de 26 a 31 de janeiro, o Campus Party. Restam poucos ingressos para você que quer aproveitar o evento deste ano. É isso aí. Essas e outras muitas dicas você lê no Gui Impresso, no nosso site e nas redes sociais. Aproveite a cidade, cuide-se e até a semana que vem.